Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fabi Nogueira, jardineira e paisagista. Começo o vídeo de hoje mostrando essa lindeza dobrada aqui, gente. Na verdade, eu quero compartilhar uma curiosidade com vocês. Essa flor, ela é gigante originalmente, mas olhem aqui no meu dedo quanto ela tá pequenininha nessa floração. Isso porque essa planta, ela estava em estado de dormência, gente. Reparem que ela perdeu quase todas as folhas aqui embaixo. Eu deixei ela quietinha, não fiz poda ainda, porque eu tô aguardando lá o mês de maio em diante, pra fazer a poda de renovação, pra vir vários galhos aqui. Mas, né, gente, a rosa do deserto, que é essa planta maravilhosa, retribui o carinho quando a gente dá carinho pra ela, sim. Dando carinho de volta em formato de flores. Olhem isso. Apesar dela não conseguir me dar a floração máxima dela, mas ela me veio com esses bebezinhos tão pequenininhos e delicados. Tá, gente? Então, quando a sua planta entrar em estado de dormência, como essa minha que entrou, perdeu todas as folhas, deixe ela quietinha, mas continue dando o carinho que ela merece e ela te retribuirá. Gente, eu quero falar sobre esse tema hoje, que é bonsais, porque tem vários clientes meus aí com dúvidas sobre os bonsais. Usando, claro, a técnica do bonsai, né, na rosa do deserto. Gente, esse bonsai aqui foi o primeiro que eu fiz, tá? Foi o único que eu não vendi, porque eu tenho um carinho muito especial por essa planta aqui, porque, gente, reparem que olha o tamaninho dessa rosa do deserto que ela tem cinco anos, acredita? Então, isso, o fato do formato dela, da espécie dela ajudou para que ela fosse esse bonsai maravilhoso aqui. Gente, a técnica do bonsai é o seguinte, é você pegar uma planta e fazer ela se transformar, né, ajudando a natureza, claro, a ter o formato de arvorezinhas. Tá, gente? Vou colocar aí do lado uma foto de bonsais para vocês relembrarem como que é. Então, assim, originalmente essa técnica, ela é da Ásia, do Japão lá. Lembra que a gente, né, cresceu, né, quem tem aí 40 anos hoje vai lembrar que a gente assistia aqueles filmes tipo Daniel Sam lá, né, e tinha, né, bonsais, mostrava muito. E na maioria dos filmes orientais, porque eles amam essa técnica e acabou chegando aqui para nós e nós nos apaixonamos também. Como que a gente faz no caso da rosa do deserto? Gente, você vai ajudando a sua planta a ter esse formato, o formato da árvore, que é caule, né, gente? E o formato aqui em cima de arvorezinha. Então, a gente ajuda a planta por meio de podas. Reparem quantas podas eu fiz nessa planta para conseguir esse formato, tá vendo, gente? Ela foi alcançando esse formato, né, devido à técnica que eu usei, que foi podas de renovação para que ela abrisse, então, os galhos. Caiu aqui uma folhinha. Gente, qualquer planta dá para ser um bonsai? Dá. Só depende mesmo da sua, do seu desejo aí, gente, de fazer isso. Por que que eu estou dizendo para vocês que qualquer planta, além da rosa do deserto, você pode utilizar na técnica bonsai? Vou mostrar para vocês agora que essa dracena, eu estou fazendo tratos nela, tá vendo, gente? Para que eu possa transformar ela também em um bonsai, tá? Hoje ela está nesse vazão aqui enorme, que fica num cantinho aqui, e eu estou fazendo os tratos, né, fazendo levantamento de caule para transformar ela num bonsai. Se depois, com o tempo precisar, eu vou tirar esse galho extra que saiu aqui, para que ela tenha uma formação aqui no alto, tá? Então, gente, depende mesmo só da sua imaginação e você pode fazer um bonsai. Essa planta que eu estou mostrando para vocês agora aqui é uma rosa do deserto, que eu estou fazendo os tratos para ser um bonsai. Gente, no momento ela está em um vaso que é, né, tá vendo? Aqui fundo, a boca é larga. A gente já sabe que o ideal é que essa boca aqui dos vasos da rosa do deserto seja cinco vezes maior do que o caldex. No bonsai é a mesma coisa. Aqui vai continuar bem grande, a única diferença é que vai ser bem, bem rasinho mesmo assim, para ficar com esse formatozinho, quando a gente vê, não chamar atenção para o vaso, mas sim para o formato arvorezinha. Tá, gente? Então, nessa aqui também, agora, eu acredito que na próxima poda de renovação, em maio, eu já vou ter conseguido fazer todos os galhos para ela tomar, né, esse formato também de árvore, que é o que eu desejo, tirar desse vaso, pôr no vaso rasinho, para que ela também tome a forma do bonsai. Tá, gente? Então, você pode me perguntar, Fabi, qualquer rosa do deserto eu posso fazer? Eu separei essa aqui para me mostrar para vocês. Gente, essa rosa do deserto, no momento, ela só é galhos, né? Por sinal, uma branca aqui, linda, maravilhosa, tá cheia de flores ali. Por enquanto, gente, não dá para ela ser um bonsai ainda, porque eu vou precisar fazer, né, as podas para que ela tome o formato de galhozinhos e consiga ficar com caldex em formato de caule, como eu fui fazendo com essa daqui. Tá, gente? Então, não, no momento, não, mas se eu desejar, eu posso sim fazer dessa minha rosa do deserto uma técnica também, usando a técnica do bonsai, conseguir fazer dela um bonsai também. Tá, gente? Então, não tem segredos. Separei essa outra aqui para me mostrar para vocês. Gente, o que vai mais determinar o nosso bonsai é o formatinho que você vai conseguir fazer com a sua planta, tá? Essa lindona aqui, florida, maravilhosa, mas reparem, ela está cheia de galhos. Essa planta pode ser um bonsai? Gente, no momento, ela não está com formato de árvore. Para que eu faça dela um bonsai, usar a técnica do bonsai nesta rosa do deserto, eu vou ter que fazer o mesmo que eu fiz com essa. Indo fazendo os tratos para que ela tome o formato de arvorezinha, fazendo as podas, para que ela tome, né, essa parte alta aqui e ficar mesmo assim, uma árvore. Aí, eu ponho no meu vasinho, pronto. Ela já é um bonsai. Tá bom, pessoal? Então, eu, particularmente, essa planta, com essa lindeza assim, eu não vou utilizar ela para bonsai não, tá, gente? Eu vou usar ela aqui na minha coleção mesmo, lindona, com esse formato. Já essa minha bonsai aqui, foi porque tudo colaborou para isso e ela é essa lindeza, tá? Então, façam os bonsais de vocês. Se vocês têm esse desejo, pegue a planta que você tiver e faça esse tipo de técnica aqui, levantando o caule e fazendo podas. É só essa técnica do bonsai, tá, gente? Utilizar esse formato do caule, que é o formato arvorezinha. Então, você vai levantando, fazendo podas para ela abrir e pronto, você também terá um bonsai. Tá bom? Gente, eu não falei da dica extra, mas está aqui. Tem uma dica extra muito legal hoje. Gente, essa florzinha linda, essa delicadeza aqui, gente, ela é, vou mostrar aqui para vocês, uma estaca que está florida, cheia de botões. Gente, eu vou fazer algumas polinizações. Então, para esse momento de polinização, que às vezes a gente fica morrendo de dó, de abrir as nossas flores, utilizem flores das estacas de vocês, tá bom? Porque aí você não vai ficar assim como eu, com tanta dó. Sim, porque as estacas, né, a gente já vai fazendo também as podas para ela ir abrindo assim e já nos ajudar nesse sentido. Porque estaca não é, como ela não tem força por não ter ainda, aquele gordinho, não é ideal você fazer uma polinização nela aqui. Ela não tem força para isso. Mas a flor dela vai ser muito útil para que você tire o pólinho aqui e faça uma polinização e uma lindezona como essas daqui. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. É sempre um prazer falar com vocês. Um abraço. Tchau, tchau!